Oi, gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, nesse vídeo aqui, a gente vai conhecer mais um pouquinho do Zezão, que foi um canal que vocês me recomendaram e eu me divergi muito, 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 muito. E a gente viu aqui um vídeo dele que é Eu Odeio Meu Trabalho, né? Meu emprego, que era ele jogando FNAF. E dos mesmos criadores de Eu Odeio Meu Trabalho, a gente vai para Arrumei Um Novo Emprego. Bora ver que novo emprego foi esse que o Zezão arrumou, porque eu não boto muita fé nele, não. Já joguei o vídeo na tela e já estou vendo que esse novo emprego dele não vai ser essas corras todas lá, não, né? Mas pelo menos no outro ele conseguiu comprar seu pastelzinho. Bora ver o que ele vai conseguir comprar com esse emprego aqui e vamos de coelho. Olá, rapaziada, meu nome é Zezão Pinto, mas pode me chamar de Zezão. E hoje nós estamos aqui no próprio Playtime. Isso aqui é uma loja de brinquedos que eu não faço ideia do que... Ai, meu Deus. Brinquedo assombrado de novo. Como você já sabe, me oferecem dinheiro para ficar cuidando dessas porras, porque eu sou como se fosse um segurança de shopping. Já viram aquele filme lá? Eu sou esse cara aí, pô. Me chamo aqui para cuidar dessa loja aqui, que eu não sei que porra é essa. A loja cai nos pedaços. A loja cai nos pedaços. A loja se chama Pop Playtime, provavelmente. O nome dele é Pop Playtime. É o Pop Playtime todas as vezes. Parece o Blue lá da Mansão Foster. Aqui nós temos uma boneca. Pop Watch Distro Play. É, Play tu também, sozinha. Aqui, olha. A feita trancada. Tem cores que... Aqui. Vou ensinar para vocês como arrombar uma porta de primeira. Sem ter que fazer... Ah, tem cores aqui, tem cores aqui. Ah, tem que descobrir cores. Cores é a minha pica. A gente faz isso aqui, ó. Amarelo. Ah, não. Resete. Calma aí, ó. Ó, começa com amarelo, vermelho, azul, verde. Tá, tá. Vamos, vamos, vamos descobrir essa porra aí. Ó, temos um dinossauro com cores bonitos, fofos e bacanas. Tem um gatinho aqui, essa porra aqui, que também tem cores. Ah, eu treino. Ó, azul, amarelo. Porra, mas aí tem cor pra caralho, né? Aí é foda, né? Tem cor pra caralho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Vamos testar essa porra. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Cara, ele tem que descobrir as cozinhas. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Tá. Verde, verde, rosa, amarelo, vermelho. Toma, papai. Ah, era isso. Foi de primeira, claro que foi de primeira. Aqui nós temos o quê? Temos uma... Porra, essa aqui. É um pau de borracha, aqui nós temos um pau de borracha. Uma fita cacete, fita cacete, que nós vamos botar aqui, porque é rápido e fácil. Tá de sacanagem. Ok, filmezinho, filmezinho, vamos. Filmezinho gostoso, vai. Playtime. Grabe tuplek. Isso aqui é um brinquedinho que tu dá pras crianças pra poder empurrar o teu amiguinho no colégio. Tá no colégio brincando de balanço? Tu empurra o moleque da puta que pariu. Ah, tu puxa a madeira e pega a madeira. Ah, bonito. Aham. Aí tu puxa a madeira e puxa a madeira. Ah, legal. Maneiro. Agora tu pega as duas mãos e tu puxa o papel. Aí tu pega... Ah, aí tu puxa a cabeça do menor. Aí tu pega... Eita, aí... Nossa, amigo, que isso? Tu puxa a cabeça do moleque e foda-se. E acaba com a cabeça dele. Acabou? Chega. Tenho que pra você também. Muito obrigado. Meu brinquedo, cadê? Opa. Opa. O barulho é esse? Ah, tá aqui. Ai, toma ali, papai. Mãozada. Ai, papai. Toma ali, brinquedinho de papai, moleque. Isso aqui eu vou dar... Toma, tapa na cara. Toma, tapa na cara. Ai, toma ali, papai. Mãozada. High five. Ai, porra. Sai, cara. Sai, porra. Sai, porra. Ai, papai. Toma ali. Abri aqui, abri aqui. Abriu, abriu. Abriu já. Amigo. Amigo. Era melhor ficar quietinho. O Poppy Playtime tá me olhando. O Poppy Playtime tá me olhando, papai. Poppy Playtime. Poppy Playtime. Não me olha. Poppy Playtime. Poppy Playtime. Tá, tchau, tchau, tchau. Opa, meu bom. Beleza? Toma ali. Tá apinhando a mão. Plau. Não, tá apinhando a mão na moral, porra. Plau. Sai, moleque. Tamo junto. Tá bonitinho, bonitinho. Parece o Blue. Nossa, que bicho feio. Que fácil. Ó, mão azul. Toma ali. Pau. Ok, ok. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Agora eu começo a ficar com medo, porque eu acho que eu começo a ficar um pouquinho mais assombroso. Onde que eu vou? Cafeteria? Ah, chave. Vem. Pau. Muito obrigado. Agora eu abro o que? Cafeteria? Vou ver aqui. Não, não é aqui, não. Não, não é aqui, não. Graças a Deus. Agora é aqui. Não, também não. Ah, ali, porra. Porra, caralho. Pra peitar. Não tenho nem pra avisar também. Abra essa porra aqui. Valeu, valeu. Agora vamos com o sapatinho, vamos com o sapatinho aqui. Safe. Abra essa porra aqui também. Beleza, tudo tranquilo. Ah, Popa Playtime. Olha a Popa Playtime. Que linda, ozinha. A mulher dele. Ai, Popa. Tá, aqui nós temos um peru enorme e mais um peru enorme. Isso aqui que tá iluminando, nós temos que tirar. Não? Tá bom. Ah, isso aqui é portada de sacanagem. Vem. Pau. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Grave-te um divertimento. Ainda tem força biônica. É, é, agrebado, agrebado. Tô com choque, tô com choque. Toma. Choquezinho, choquezinho. Ai, papai, toma ali. Ai, linguiçada, toma linguiçada. Ai. Que isso que ele tá fazendo? Vai pra cá. Agora a gente cruza aqui também. Cara, cruza aqui, cruza. Como que cruza aqui? Cruza aqui pra cá. Cruza pra cá. Cruza pra cá, porra. Cruza. Vai, porra. Não é pra dar aquela volta ali, não, né? Deixa eu desenvoltar aqui. Desculpa aí, porra. Foi, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal. Relaxa aí, relaxa aí. Epa, aqui a gente tá aqui, enrolada aqui. Ai, caralho. Que susto. Isso aqui é alto, né? Isso aqui é alto, esses barulhos são altos. Pra que esses barulhos tão altos? Tá, agora a gente vai pra cá. Tá, o popa vai... Ô, amigão, popa, 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 popa. Ele pediu o quê? Cadê o pop? Cadê o pop? Cadê o pop? Aí é foda, né? Aí é foda. Cadê o filha da puta do pop? Cadê o filha da puta? Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Ai, 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 ai. Cadê barulhos? Cadê barulhos? Vai, carrega, carrega. Aí ele vai aparecer ali. Ele vai aparecer certeza. Ele vai aparecer certeza. Ele vai aparecer certeza. Pop, 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 pop. Nosso capiroto ama. Ai, buceta, filha da puta, filha da puta. Tu viu um bracinho ali, eu vi um bracinho ali. Tu viu um bracinho ali, eu vi um bracinho. Agora temos esquerda e direita. Esquerda, o pop tava lá. Ai, filha da puta, a cabeceira ali do pop. E aqui nós temos... Tá, tá fechada. A gente tem que ir, obviamente, ir pra cima do pop, né? Filha da puta. Tá, agora temos um... Ai, só caminha, só caminha. Vem aqui, caixinha, vem aqui. Vem aqui, caixinha, vem. Vem comigo, vem comigo. Ah, não dá, não. Beleza. Ai, meu Deus. Ah, lá, eu vou botar. Segura na mão, meu Deus. Deixa a porta, deixa a porta. Deixa a porta aí, deixa a porta aí. Tá, pop, tamo junto. Vim aqui conhecer você, porque eu já sou teu fã há muito tempo. E meu sonho é trabalhar aqui nesse... Nessa loja, nessa loja aqui do seu brinquedo. Eu tô tentando construir uns brinquedos novos. Os brinquedos meus, e eu queria a sua ajuda, entendeu? Então eu vim aqui pra poder... Pra gente poder bater um papo, bater um... Ai, cabecinha de boneco. Toma, meu. Pra gente poder fazer um bonequinho, ó. Um bonequinho aqui, ó, verde. Dá pra gente fazer um tachinho. Bora fazer um papo pra ele tá miséria. A gente conversa, a gente bate um lero. Tom, pra você assumir. Mano, vai dar muita merda. Vai querer comer meu cu? Vai querer comer meu cu. Que isso? Mas a gente pode tirar um papozinho maneiro, a gente fazer um contrato aqui, eu e você, você e eu. Que nem um fudeu outro, beleza? Porra isso aqui. Ah, tá. Agora tem que procurar o vermelho, o amarelo, o verde. Beleza, isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. Beleza, beleza. Maneiro, já tem o vermelho aqui, ó. É um sem cabeça, sem pê. Que isso? Aqui já temos um, ó. Plau, meu. Aqui mais um. Plau. Agora falta um, falta um. Procurar, procurar. Achei. Achei, papai. Tá porra. Ah, esse trabalho aqui é muito fácil. Tá de sacanagem, né? Mas voltamos, o que a gente tava falando? Aí eu pensei, a gente construiu um bonequinho novo. A gente fazer algumas coisas novas, porque ninguém conhece vocês aqui pra comprar. Quem é que compra aqui? Ninguém compra aqui, pô. A gente vai fazer um bagulho aqui, a gente arruma um negócio, luta, e vai... Ai, você, vai, você, vai, você. Vai vir o próprio que ele tá. Vai vir o próprio que ele tá. Vai vir o próprio que ele tá. Veio, veio. Beleza, beleza. Tudo como controle. Mano, o que é que ele tá fazendo, velho? Pula aí. Pula aí. Ai, ai, mãozinha vermelha. Toma ali. Ai, direita. Ih, agora ele tem duas mãos. Toma vermelha aqui e mão azul aqui. Vai, porra. Vai, porra. Vai, caralho. Boa, 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 boa. Aí, o que que ele tava falando? A gente faz um bonequinho, a gente cria um shopping, a gente vende os nossos produtos. Ó, o proibido entrar ali, meu amigo. Se eu pensei a comer meu cu, e eu não preciso comer teu cu também, porque, obviamente, eu não vou comer o cu de boneco, pô. Tá de sacanagem? Tu acha que eu vou ficar comendo o cu de boneco? A gente pode fazer um contrato aqui, beleza? Ai, caralho. Que porra foi essa? Foi rápido da caralho? Danger. Danger, beleza. Amigo, não era pra tu entrar aí, não, amigo. Ficou com medo pra peitar. Ficou com medo pra peitar. Aqui temos o quê? Aqui temos um caminho. A gente dá mãozada aqui. Aqui, porra, tá de sacanagem? Porra, facinho, facinho. Aí, depois, a gente vem pra cá. Aí, a gente vem pra cá. Aí, bota e clica no seu lado. Tchau. Boa, rapaziada. Tá de sacanagem, porra. Aí, a gente vai no sapatinho aqui, ó. Direto pra boca do próprio Playtime, porque ele vai comer meu cu agora. Com toda essa certeza. Com toda a espécie. Ai, direto pra boca do próprio, tá foda. A gente já conversou aqui, ó. Já dei minhas ideias pro próprio Playtime. Ele vai conversar comigo. Chegando no momento, a gente vai poder bater um papo, tá ligado? Porque é assim, é... Como é que você vai se foder, amigo? Tá vomitando em cima de mim. Aí, pode se tentar em um acordo, beleza? Proprio do Playtime, mambo. Cagou nas paredes. Eu teria caído facinho nesse buraco. Se você tá sendo mal feito, maltratado. Porque, pelo que eu tô vendo aqui, essa fábrica aqui tá muito maltratada. Então, eu não preciso de um técnico. E eu tô aqui pra isso, rapaziada. Tô aqui pra isso. Pra ser um técnico dessa porra aqui. Isso aqui a gente vai deixar pra cá, certeza. Aí, a gente vai botar pra cá aqui. Aí, daqui a gente vai botar pra cá aqui. Aí, daqui a gente vai botar pra cá aqui. Aí, daqui a... Ih, tá, tá, tá. Não precisa até enrolar. Eu sempre enrolo, porque... Rolou duas vezes. Mas vou enrolar, não. Ficar enrolando aqui. Fazer bonitinho aqui, ó. Aqui a gente vai pra cá. E aqui a gente vai... Não, acho que a gente vai pra cá. Aí, já botou. Já tá dando choque, já. Aí, a gente vai pra cá. Ah, não sabe. Ah, tá de sacanagem. Pode pegar e puxar pra lá aqui. Puxa aqui pra lá. Puxa aqui pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá, vai. Ô, buceta. Calma, calma, calma. Tudo paciência, tudo paciência. Tudo consigo, se eu tiver paciência. A gente vai pra cá. A gente vai pra cá. A gente vai pra cá. Aí, a gente puxa... Ai, toma-lhe. Toma-lhe. Aí, agora a gente vai pra cá. Tá de sacanagem, porra? Tá de sacanagem? Eita, não é assim, não. O diabo ele fez, pelo amor de Deus. Trouxe o controle. Trouxe o controle. Aqui, aí puxa pra cá. Agora a gente pega aqui. A gente puxa pra cá. A gente vem pra cá. Aí, a gente vai pra cá. Aí, a gente vai pra cá. Não pode puxar antes de ir pra... Ah, é porque abre o outro lado. Agora eu entendi. Relaxa, relaxa, relaxa. Ó, maneiro, maneiro. A gente vem... Calma, calma. Economizando barbante. Tem que economizar barbante. Beleza, economizando. Aí tá foda, né? Aí é foda, né? Pra playtime. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Tudo sob controle. Acho que tem que ser aquele primeiro, não? Sei lá. Eu acho que é esse aqui pra cá. E esse aqui pra cá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. Ai, dale, toma. Foi certinho? Certinho? Luiz. Luiz. Lau! Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. Tá dando choque, tá dando choque, tá dando choque já. Tá dando choque. Amigo, você vai morrer. Ai, quebrei a perna. Ai, quebrei a perna. Ai, quebrei a perna. Ai, voltei, voltei. Tô bem na saúde. Vou chamar aqui, então. É isso? Ai, caralho, filho da puta! Desgraçado, que susto do caralho. Perninha, cabecinha e bonita. Ai, eu tô esperando um capiroto aparecer. Cadê? Aí, rapaziada. Pra ele tá me gostando do meu assunto aí, ó. Vai fazer um bonequinho pra mim aí, ó. Igual assim a minha ali, ó. Bonitinho, que lindo. Olha a foto. Aqui tá o Tico, Tico Teco e Tico Lê. Bota aí, cai na boca do Sambora. Ih, tá ficando bonitinho. Papai, tá de sacanagem. Vai vir um tangerino. Vai vir um tangerino. Olha o tangerino, que lindo. Ai, papai, tangerino. Ai, é o tangerino. Bebezinho, vem, bebezinho. Vem, vem lá, vem. Vem, tá demorando pra caralho. Vem, vem, filha. Vem, tangerino. Filha da puta. Bonequinho, bota aqui. Bota aqui, bota aqui. Graças a Deus. Ah, o tangerino é a fa... Ah, é a chave. Valeu, rapaziada. Tamo junto. O brinquedo ficou lindo. Ficou incrível. Ficou muito bonito. Tá, gente. Bota aqui, ó. Tá fechada. Claro que tá fechada. Sempre tá fechado. Ai! Ai! Apareceu o capiroto, meu Deus. Corre pra onde? Corre pra onde? Poppleitame, tá correndo pra trás de mim. Poppleitame, vamos bater um papo. Cadê ele? Ele fechou ali, fechou ali. Ai, caralho, eu não espirava nenhum pouco por isso. Filha da puta. Ai, se fudeu, se fudeu, se fudeu. Poppleitame, namoral, tá de sacanagem. Poppleitame, tá de sacanagem. Poppleitame, poppleitame, tá de sacanagem. Ah, caralho. Ai, eu não sei pra onde que eu tô indo, eu só tô indo. Eu não sei pra onde que eu tô indo. Ai, Pau Preitão, eu caí, eu caí num buraco. Relaxa, relaxa, tudo sob o controle, tudo sob o controle. Pau Preitão, ai caralho, me chupei, eu fiquei na cura. Puta que pariu, se fudeu muito, mano. Se fudeu, se fudeu, se fudeu, se fudeu. Ai, caralho, me chupacou, filha da puta. Ai, ai, Pau Preitão, vamos fazer um boneco. Não é pra cá, ai, ai, xereca, Pau Preitão, vamos fazer uma corra aqui, ó. Corre, 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 pelo amor de Deus, corre. Ai, Pau Preitão, vai pra cá, Pau Preitão, vai pra cá. Ai, Pau Preitão, vai pra cá, ai. Filha da puta. Filha da puta. Vai apertar e comer o meu cu. Ai, relaxa, tudo sob o controle, tudo sob o controle. Aparece aí, parece que eu vou te dar um... Ai, mano, ele se ferrou muito, velho. Parece que eu vou te dar um... Ai, eu tomei o sujo sabendo que ele apareceu, filha da puta. Não, ai não, ai não, vai pro tu canto, vai pro tu canto, vai pro tu canto. Eu não sei nem pra onde que tem que ir, eu só tô indo andando e foda-se. Vai, corre, corre, agora me faz medo. Ai, ai, barulho, barulho, para que fazer. Que barulho, filha da puta. Ai, carniça, filha da puta, descansado que tu tá tomando os sujos, tudo pra caralho. Bem, relaxa, relaxa, tudo sob o controle. Vai te calar aqui no buraco, porque eu acho que não dá pra cair por ali. Beleza, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Não tem outro canto pra correr. Não tem outro canto pra correr. Tá de sacanagem? Ok, aqui, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ai, a gente vem pra cá. Ai, 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 morri, morri. Beleza, 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 tudo sob o controle, tudo sob o controle. Ai, tá de sacanagem, ô filha da puta. Vou te dar um socão, agora a gente vem pra cá, agacha, levanta, corre, balança. Não dá pra cá, vem pra cá. Ai, pobre, tá de sacanagem. Ai, ai, abre, abre, filha da puta. Beleza, beleza, relaxa, relaxa. Ai, tá de sacanagem, vai mais rápido, vai mais rápido, vai mais rápido. Ai, filha da puta. Desgraçado, desgraçado, filha da puta. Sai, 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 ai, caixa, caixa. Que porra é essa? Ai, caralho. Deu certo, deu certo. Deu certo, morre, filha da puta, não quis trabalhar comigo. Não é possível. Não vai trabalhar com mais ninguém. É, seu filho da puta. Ai, eu acho que eu caguei nas caças. Eu sinto que não acabou ainda. Eu sinto que a qualquer momento, o próprio empreitado vai pular aqui um degrau. Ele vai cair tudo. Eu vou ficar puto, mas ela acha que tá tudo subcontrole. A gente pode achar que o mal vai prevalecer, mas o mal realmente sempre prevalece, então tem que tomar cuidado aqui, porque a gente acredita que a gente vai ficar bem, mas no final ele come o nosso tudo, vem pra cá, vem pra cá, ali tem que tomar televisão. Aqui tem a saída, eu vou pra saída, que porra esse, tá de chacanagem. Back, ai, meu bonequinho aqui, pelo menos meu bonequinho tá lindo, ai, tá lindo, nada, eu cagado no boneco. Tá. Abre a porta, abre a porta. Ai, cheguei a caixa. Cadê a televisão ali? Fez lá meu saco, quero ver televisão não, pô, tava louco, o próprio peitado tava correndo atrás de mim agora. Tá, tá, quer apostar quanto? Que o próprio peitado, tá eu lá no buraco, vou andar aqui, vai tá o próprio peitado sentado na cadeira, de perna cruzada, olhando pra mim, falando, hum, vou comer teu cu. Ai, 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 um beco, ai, um beco, ai, um beco, tocando musiquinha feliz, ai, um beco, ai, um beco, o próprio peitado vai comer meu cu, ao ouvindo música clássica. Beleza, beleza, casinha bonita, azul, pra combinar com o pop, uma casinha, de feliz, mais cabeceiro, a, a mufadinha da popa, beleza, ai, ai, subiu. Ih, não, vai dar merda, vai dar merda. Esse é o momento que a gente entra na porta, vem o demônio e a gente corre isso aqui tudo de novo, hein. Não quero dar espalho pra vocês, mas já dando, corre, corre. Beleza, beleza, relaxa, relaxa, sabia que isso ia acontecer, sabia isso, eu tinha certeza. Ok? Acabou de descobrir o puteiro do pop playtime. Oi, bonitinha. Anabelle, credo. Tem que fazer aqui. Ai, ai, ai. Lau, Lau! You opened my case. Não, não fiz isso, eu não fiz isso. Eu tava aqui na frente, aí pediu pra abrir, eu fui abrir, né, eu tinha que fazer o que? Ah, acabou. Acabou? Ué. Ah, tá. Ué. Ah, tá. Ai, gente, o Zezão é hilário, 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 hilário. Isso aí, gente, eu não consigo tancar o Zezão. Não consigo tancar o Zezão, mano. Cara, mas foi muito divertido assistir esse vídeo com vocês, mano, tipo, ele é muito engraçado, não tem como. Eu esperava mais terror, mais caos, né, durante o jogo. Mas, mesmo não tendo, o momento lá que teve foi sensacional, mano, já pagou todo o resto, enfim, gente, esse joguinho aqui eu nunca tinha visto, esse pop playtime, acho que é assim. Mas, eu adorei ver com vocês, adorei ver junto com o Zezão, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui outros reacts se vocês querem ver no canal. Um beijo grandão, muita, muita luz. Sayonara. Tchau. Tchau.